Vem comigo porque eu quero falar dos piratas do asfalto, dois foram presos hoje por policiais rodoviários estaduais durante a ação de combate a essa ação criminosa que vem assustando motoristas, os passageiros de ônibus, de turismo, de transporte coletivo, de passageiros urbanos. Eles tentaram assaltar passageiros de um ônibus de linha, os policiais foram recebidos a tiros quando receberam a informação, só que dois suspeitos acabaram sendo presos pelos policiais militares que vem agindo na região. Está aí a ação dos policiais rodoviários no combate à criminalidade, a essas ações criminosas.